Hello! Eu aqui de novo. Eu resolvi trazer um assunto muito importante para vocês sobre parcerias com sócios, marido, mulher, amiga. Eu resolvi trazer esse assunto porque é um assunto que pelo menos entre todos os donos de empresas que eu me relacionava, inclusive comigo, o grande tema era sempre o esposo, a esposa, a amiga, a sócia que não correspondiam às vezes o que o outro esperava ou vice-versa. Então eu resolvi hoje dar aqui minha opinião sobre isso. Bom, geralmente quando a gente vai para outro país, a gente vai com alguém ou começa esse negócio com algum parente ou algum amigo. Então o conselho que eu dou para vocês é sempre que começar um negócio desse tipo, tentem deixar claro tudo itemizado o que cada um vai fazer. Separar drasticamente as atividades. Vão ter coisas que vocês vão ter que fazer juntos, mas a maioria vocês podem fazer separados. Então que essa divisão de tarefas seja bem clara desde o começo. Segunda coisa, não esquecer de também anotar tudo que for recorrente, como valores recebidos, valores que estão saindo, reclamações de clientes, discutir sempre essas soluções que vão ser dadas aos clientes, que é muito importante para não causar brigas, discussões fora de hora, inclusive em casa de clientes, como já aconteceu. Então eu aconselho vocês sempre estarem tendo esse feedback um do outro, né? Sobre assuntos relacionados a problemas, a simplesmente situações com os clientes. A terceira coisa que é muito importante, dependendo do tamanho do schedule que você queira ter, se é um, dois ou três, tem gente com quatro, enfim. É sempre importante, se você não tiver a possibilidade de ter dois schedules separados, no começo vocês vão trabalhar junto, logicamente, né? Até conseguir um número de casas, mas esse número de casas, uma hora ou outra vai explodir e você vai ter que criar um outro, a não ser que você realmente não queira. Mas fora isso, se você quiser, você vai criar um outro schedule. E essa segunda pessoa, se fosse o marido, esposa ou parceiro, vai tomar conta desse outro schedule com outra pessoa e você vai tomar com outra pessoa. Por quê? O muito tempo de convívio, ele, apesar de você confiar, de um saber como o outro trabalha, que facilita bastante, ele ao mesmo tempo, ele te... Ele maximiza os defeitos de cada um, né? Então, um sempre acha que está trabalhando mais do que o outro, de que fez isso, fez aquilo, que o outro fez errado. Então, assim, eu aconselho sempre tentar definir as tarefas, discutir os feedbacks, as soluções dos problemas, mas valores, principalmente, né? E, principalmente, se vocês tiverem a possibilidade de, futuramente, né, com aos poucos, separar os schedules, seria muito bom, até para a saúde da empresa. Então, é só um tema que eu acho importante, porque é uma coisa que ocorre em, vamos dizer, 90% das situações que você tem que começar com alguém. Então, essas são dicas legais para vocês não cometer os mesmos erros ou simplesmente ficarem mais atentos a essas situações, tá bom? Não esqueçam sempre de dar o like e se inscrever no canal. Um beijo! Um beijo!